ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Homem agride motorista de ônibus e é preso em flagrante. Delegacia do Mutuá tem novo titular que acaba de tomar posse. E o aniversário de um supermercado continua provocando tumulto e as imagens vão parar na internet. Passaponte Notícias está começando. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Niterói inaugura o quiosque de atendimento ao cidadão. No terre do Palácio Araribóia, na Rua da Conceição, no centro da cidade. Ali, os cidadãos poderão buscar informações sobre a Prefeitura, que depois serão repassadas para cada setor. É bom lembrar que, diferente da ouvidoria, o quiosque funcionará para obter informações e ser respondido, e não como suporte de reclamações. Uma empresa de restaurantes está abrindo oportunidades de emprego em diversas áreas. A repórter Laila Fateixa tem as informações. Laila. A International Meal Company está com 120 vagas para empregos em alguns de seus restaurantes, localizados na zona sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e nos aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont. São diversas vagas. Para atendente, ajudante de cozinha, auxiliar de salão e gerente de restaurante. As exigências variam de acordo com cada cargo. Para gerente de restaurante e auxiliar de salão, é exigido ensino médio completo e experiência na função. Para as outras, não é exigida experiência e a escolaridade pode ser incompleta. Para todos os cargos serão oferecidos vale transporte, refeição no local, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e auxílio funeral. Interessados devem comparecer ao escritório da rede, localizado na Avenida Rio Branco, número 277, sala 301, no centro do Rio de Janeiro. E uma boa notícia para os moradores da região que estão com problemas nas relações de consumo ou prestação de serviços. A Universidade Salgado de Oliveira está implantando uma unidade do PROCON no campus do centro de Niterói. O núcleo de práticas jurídicas da Universo começa a funcionar no próximo dia 27 para agendamentos, de segunda a sexta-feira, a partir das nove da manhã. Os alunos do curso de Direito, junto com advogados, farão os atendimentos. Qualquer pessoa de qualquer município do estado do Rio poderá ser atendida. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. A seguir você acompanha a troca de delegados na 72DP no Mutuar. Eu volto num minuto. Rádio Mania 90,9 O Comando de Polícia Ambiental prendeu nove homens na manhã do último domingo por tráfico de animais silvestres. Não é isso, Felipe? Exatamente, Cris. E também na tarde do último domingo. Três homens foram presos durante uma operação realizada por policiais do Grupamento de Ações Táticas na localidade do Cano Furado, em Santa Luzia. De acordo com a polícia, a operação foi realizada para averiguar denúncias de que traficantes locais estariam realizando uma partida de futebol na região. Na ação, Vando José Rodrigues, de 26 anos, foi preso com um fuzil calibre 7,62, um carregador e sete munições. Além dele, dois adolescentes de 15 e 16 anos também foram apreendidos. Um com uma pistola a 9 milímetros e o outro com 229 cápsulas de cocaína, 68 papelotes de maconha e quatro rádios transmissores. Os três envolvidos no caso foram encaminhados para 74DP, no Alcântara. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. Uma operação de rotina na localidade conhecida como Parada Feliz, em Santa Isabel, acaba em apreensões. Na tarde do último sábado, Robson Jorge da Silva, de 18 anos, foi preso e um menor de 17 anos, apreendido, durante uma operação policial do patamo de Santa Isabel, em São Gonçalo. Durante esse patrulhamento de rotina, encontraram com a dupla 66 cápsulas de cocaína, uma granada de fabricação caseira e dois rádios transmissores. Ambos foram autuados por associação ao tráfico de drogas. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. A Prefeitura de São Gonçalo prorrogou até 31 de dezembro o prazo para que os contribuintes acertem as dívidas com o município. A campanha de regularização fiscal terminaria nesta quarta-feira, dia 22. Com isso, quem estiver com tributos vencidos poderá fazer o parcelamento dos impostos e receber até 100% de anistia nos juros e multas acumulados. Mas atenção, para dar entrada no processo, é necessário que o tributo esteja vencido até o dia 31 de dezembro de 2013. Outras informações estão no site da Prefeitura. Um homem foi preso por agredir o motorista de um ônibus em São Gonçalo. A confusão aconteceu por volta das 3 horas da tarde, em frente à Igreja Matriz de São Gonçalo. De acordo com testemunhas, esse homem agrediu o motorista desse ônibus da linha 401, Liga Niterói, até o bairro Luiz Caçador, em São Gonçalo. As pessoas que estavam no calçadão abordaram uma viatura da Polícia Civil que passava no local e os policiais imobilizaram o homem que estava visivelmente alterado e resistia à prisão. Esse outro homem se identificou como tio do suspeito e prestou cuidados até a chegada da Polícia Militar. Na delegacia, o suspeito foi identificado como Edmilson da Costa Rangel. Ele já teve duas passagens por tráfico de drogas. Dessa vez, ele vai responder em liberdade por lesão corporal. E o caso foi registrado na Delegacia do Mutuar, a 72DP. E a 72DP trocou nesta segunda-feira o delegado titular da unidade. A solenidade começou por volta das 3 e meia da tarde e contou com a presença do comandante do 7º Batalhão, Coronel Fernando Salema, o delegado Walter Barros e o delegado José Omena, que passou a titularidade para a delegada Raíssa Seles. Duas missões básicas. Uma, resolver a 72DP antiga e fazer uma delegacia legal funcionar. Fizemos isso com muito talento, com pouca gente. A 72DP antiga está resolvida. Saneamos todas as pendências de 20 anos, só para você ter uma ideia. A 72DP é uma das principais delegacias de São Gonçalo e possui uma grande área de abrangência. Mesmo assim, a delegada se mostrou confiante e pronta para assumir o cargo. Bom, eu já estou há 13 anos na Polícia Civil, trabalhando como delegada de junta e assistente. Então, eu encaro essa titularidade, a minha primeira titularidade, como um grande desafio. Mas eu me sinto preparada para trabalhar, com vontade de trabalhar. E com que a minha atuação à frente da 72DP só traga melhorias para a sociedade. E essa é a minha vontade. Trabalho em equipe para beneficiar a cidade de São Gonçalo. Não, qualquer troca é sempre aquele incentivo, né? A pessoa que chega, já quer mostrar serviço, quer mostrar a sua marca. Então, sempre traz alguma novidade. Mas o doutor Menas é um grande parceiro aqui também, muito atuante. Sempre integrado com a gente aí nas ações. Duas pessoas foram mortas e seis ficaram feridas, depois que homens armados perseguiram as vítimas pelas ruas de Santa Catarina, em São Gonçalo. Testemunhas disseram que quatro homens em um carro passaram atirando contra as vítimas que estavam em uma festa de rua no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo. As vítimas foram identificadas como Márcio Vinícius Navega e Adriano Rosa do Nascimento. As testemunhas também disseram que as vítimas correram para lados diferentes, mas foram perseguidos pelos criminosos e foram assassinados. Nessa perseguição, seis pessoas foram atingidas pelos tiros. Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar do crime, pois estava com o relógio de uma das vítimas. E em uma conversa do aplicativo WhatsApp, ele aparecia comemorando a morte de uma das vítimas. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios da Polícia Civil de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Jonathan Freire, para o Passaponte Notícias. Um homem e dois menores de idade foram detidos por policiais do 7º Batalhão, suspeitos de participarem do tráfico de drogas na comunidade do Mutuá, também em São Gonçalo. Antônio Kézio Damasceno e dois jovens de 14 e 17 anos foram flagrados por policiais militares comercializando drogas na comunidade da Força, no bairro Mutuá. Os policiais disseram que chegaram até o trio depois de terem recebido uma denúncia anônima de que traficantes estariam reunidos na rua Linsrego, dentro da comunidade. Os policiais encontraram também 300 gramas de maconha, 129 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor. O caso foi registrado na Delegacia de Neves, a 73DP. Jonathan Freire, para o Passaponte Notícias. E no próximo bloco você vai ver as imagens que registram o tumulto na abertura de uma das filiais de uma rede de supermercados que comemora aniversário durante o mês de outubro, em instantes. Música Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em julho Melhores em julho Rádio Mania 90,9 O Vendaval deste domingo deixou as equipes da Defesa Civil de Maricá e do Corpo de Bombeiros em estado de alerta. As rajadas de vento atingiram 94 km por hora na noite de domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As equipes continuam de prontidão para os próximos dias porque há risco de novas pancadas de chuva com raios e rajadas de vento. As chamadas de emergência podem ser feitas pelo telefone 199 ou então 2637-1999. E veja como fica a previsão do Serviço de Meteorologia. Música Olá, tudo bem? Nesta terça-feira teremos um tempo chuvoso durante todo o dia. A noite pode chubiscar e o céu ficará nublado. Acompanhe no mapa as temperaturas para a sua cidade. Música Em Niterói a previsão é de mínima de 19 graus e a máxima de 25. Música Em São Gonçalo terá os termômetros entre 18 e a máxima de 25 graus. Música Em Taboraí a previsão mínima é de 20 graus e a máxima de 24. Música Já para o município de Maricá a mínima é de 20 graus e a máxima de 36. Música Imagens feitas por clientes através de um telefone celular mostram um grande tumulto no interior de um supermercado em Niterói que está comemorando o mês de aniversário. Dá só uma olhada. Com o aniversário da rede de supermercados era esperado um grande fluxo de clientes. A NITTRANS chegou a fazer um plano especial de trânsito para evitar os grandes engarrafamentos que aconteceram nos anos anteriores de aniversário do mercado. Mas muita confusão foi relatada por clientes nas redes sociais. Esse vídeo mostra uma enorme fila de clientes aguardando a abertura da unidade de São Gonçalo do mercado. Esse outro vídeo, feito na última sexta-feira, mostra a correria para entrar no estabelecimento. Nos anos anteriores também foi registrado muita confusão. Esse vídeo mostra como foi o aniversário da rede no ano passado. Já esse foi de 2010. E nesta segunda-feira o cenário é bem diferente. Hoje, como é o dia do comércio, o supermercado amanheceu de portas fechadas. Então nada de corre-corre ou engarrafamentos. Mas amanhã a grande movimentação de clientes deve continuar. Porque o aniversário da rede vai até o dia 30 de novembro. Em São Gonçalo, a Secretaria de Transportes também montou um esquema especial de trânsito para garantir a circulação de veículos e pedestres no Colo Bandê e em bairros vizinhos. Se o congestionamento for crítico, a Avenida Jornalista Roberto Marinho ficará interditada no trecho compreendido entre a Avenida José Mendonça de Campos e a Rua dos Aliados, no sentido Galo Branco-Alcântara. A Guarda Municipal ficará responsável pela avaliação de cada situação. A mudança irá valer até o dia 30 de novembro. E o Jornal São Gonçalo desta terça-feira traz as seguintes manchetes. Guerra entre facções em São Gonçalo deixa oito mortos e seis baleados em menos de uma semana. Homem é executado a tiros no coelho. PM coloca traficante canário na gaiola. O Passaponte Notícias termina aqui. Uma boa semana para você. Música Música VYB 533, TV Passaponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. Música Música Música